Salve, salve, galera. Seja bem-vindo ao nosso canal Cris Calandrini. Tempo de deixar aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado. Obrigado aos nossos amigos e amigas. E obrigado aos nossos patrocinadores. Hoje eu só trago a vocês mais um gameplay. Desta vez com o avião da Latam. Latam, Minhas Aéreas e o comandante Cris. Junto com o corpo local. Nossos policiários de bordo. A6, Júnior e Mikael. Vão estar saindo daqui de Viracorpos. Com destino a barulhos. Beleza? Espero que gostem. Se gostou já deixa aquele joinha para fortalecer. Nosso voo é aproximadamente meia hora. Nossa aeronave 1A2A320. Os passagens já estão todos acomodados. Só esperando aqui liberar a pista. Para a nossa decolagem. Deixa eu entrar em contato aqui com a touca de controle. Vamos ver se é linha reta. Ajustar a marcha do táxi de decolagem. Ok. Ok. Os chafes do tracks partiu da partilha reta. Vamos ver. Isso está sendo grada. Vamos esperar liberar aqui. Vamos esperar liberar aqui. E aí o circuito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é isso. Deixa eu dar uma mudadinha no tempo aqui Vamos ver se eles vão liberar agora Até que tá fechado, mano, aqui em Campinas Ok Vamos lá Libera esse freio de estacionamento, liberei Vamos dar potência aqui, né Líder de meça aeronave, né, cara Setado Que está cheia de água, vamos lá Nossa decolagem está autorizada Adição, tribulação, decolagem autorizada Viremos aí decolar nessa aeronave Aperte o cinto Deixando só para o freio aqui Vamos ver se está ok Está ligado Freio está ligado Não podemos esquecer nada, né, cara Setado Está ok Vamos embora Ateção, tribulação Preparar Para decolagem Aperteção, tribulação Aperteção, tribulação Aperteção, tribulação E aqui nós estamos abriando a chuva Aperteção, tribulação Vamos lá. Pouso perfeito. Por favor, permaneça aí o estinto afivelado. O tempo está muito fechado aqui na cidade de Campinas, né? O período de São Paulo. Estamos aí a 2.446 pés. 2.000 metros de altura. Um voo curto, né? Um voo curto. 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 Vamos fazer o retornozinho aqui. É, o tempo fechado, hein, cara? Uma estabilidadezinha. Essa chuva aqui é perigosa de mais pra fazer, mano. O avião da Latam aqui, né? Um Airbus A320. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é nada fácil também, amigos, pilotar e estar mostrando aqui a câmera ao mesmo tempo. Ainda mais eu é que estou iniciando, né? Atenção a tripulação, depois iremos pousar a nossa aeronave, a bater as versículos da nossa aeronave. Baixar o teliposo. Um pés. Um pés. Um pés. Vamos descendo. Um pés. Um pés. Um pés. Um pés. Um pés. Outro. Um pés. ckear na altura. Vamos lá. 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 Cadê aqui? Olha como está fechado o tempo. Não sei que está em perigo. LATM-1123, 6 miles northeast, 3600 feet to land. LATM-1123 tower. Altimeter tree 0.09, wind 185 victory. Enter left base runway 18. Enter left base runway 18 LATM-1123. LATM-1123 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Ok. LATM-1123 airport is 9 o'clock, 6 miles. Agora postar 6 milha. Ok. E aí vamos ver a pousada. em Guarulhos, porém devido a forte tempestade que está lá, estão me sobrevoando aqui, o problema é o aeroporto aqui mais próximo para pousar. Deixa eu botar aqui a torre novamente. Vamos fazer essa curva. É a cidade de Valinhos, para que Jundia aí, vamos pousar em Jundia aí também. Devido ao mau tempo em Guarulhos, fomos deslocados para Jundia aí, beleza? Aperto os cincos, vamos iniciar a nossa decimpa. Vamos iniciar agora que parei para não aqui o tempo, né? Mas agora há pouco foi sofrido, hein? e a cidade de Valinhos. Marcos 2,920, Valatán, o voo que seria para Guarulhos para você não desviar daí, para gente ir aí. Tem que tomar o tempo aqui. A luz de produção ainda está ligada ali. Tem que colocar até o trade pose. Nem guarda ele, porque... Esse aí, precisando alguma imagem disso aqui, ele já está acionado. Atenção de produção. Pouso autorizado. Serra Brava. Olha a minha geleta. É, é, amigos, esse negócio aqui é tenso, hein? Sertador. 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 Sertador de nós. Quatro mil metros de altura. Descendo. Atenção de produção. Preparar para tudo. Boa tarde. 1,000 a entrada do portão nunca pusei nesse aeroporto aqui, né? o 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